Olá pessoal, muito bom dia! É com essa bandeira da cidade de Bodó estiada e também a bandeira do Brasil, que saímos da nossa cidade e vamos acompanhar o trabalho hoje dos escoteiros da cidade de Bodó. E aqui vai ser desafios lançados, criação de catapulta. Você sabe o que é isso? Eu também não sei, mas eu vou acompanhar de perto. E para isso, Tiago fala para a gente para que isso, essa invenção foi criada. A catapulta foi desenvolvida antigamente para enfrentar os navios que vinham colonizar as terras brasileiras e defender entre guerra um e outro. E a gente tentou reproduzir para o pessoal mais jovem que não conhece a história da catapulta. A gente resolveu dividir em turmas para competir, fazer a competição, qual é que fica melhor, como é que era feito, quanto tempo demorou para aprimorar. E é assim, a gente vai fazer a atividade no sábado e estamos aí, né? Música 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 Vai caindo, vai caindo Pode jogar? Pode Vai, figura a gente Aaaaaaah Aaaaaaah Pronto? Espera aí, espera Bota o pé, Andriella Pronto? Bota a bola Puxi muito feliz Aaaaaaah 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 Pera aí, vamos dar uma juntada Vai puxar mesmo? Lá vem bala, menino Lá vem bala Pera aí Uuuu Uuuu Aaaaaaah Vai, vai, vai Puxa muito, Carol Não fecha não Vai Carol, força Aaaaaaah A gente aqui no açude aqui ó Já temos um campeão aqui O grupo aqui de Manel Que inventou essa catapulta E aí É Aaaaaah 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 Aaaaaah